Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, gente, vocês vão abrir junto comigo aqui essa caixa que chegou do rei do contratipo com vários lançamentos de Brand Collection, né? E também decantes e tudo mais, tá? Então, ó, já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos, todos os gostos, tá? Você que é fã de Brand Collection tem que estar antenado aí, né, nas novidades que sempre eles estão lançando perfumes aí, ó, inspirados nos lançamentos, nos perfumes de nicho. Tem aqui até inspiração do Angel Elixir já, gente, do Natsu de Cherjof, né, que vocês viram também que até montei uma mini coleção ali, aqui atrás. Então, ó, você tem que estar inscrito no canal, tá? Se você ama esses perfumes da Brand, você que faz coleção também, são todos de 25ml, mas tem também os frascos grandes, né? Então, tem vários tamanhos e fora que lá no site do rei do contratipo ainda dá pra você comprar decantes, viu? Tem também body splashes lá, tem hidratantes, tem de tudo, até perfumes árabes tem também lá no rei do contratipo. Então, ó, eu vou deixar o contato deles aqui, tá? O site, eles têm zap e também o cupom Flávia Amor pra vocês ganharem descontinho, tá? E sempre eles mandam mimos, amostrinhas pra vocês de presente, viu? Então, vamos lá, brilhando comigo, né? Eu estou mega curiosa. Deixa eu... Ah, aqui, gente, olha só. Ó o mimo, um brinquinho, né? E um decante do idole deles, né, gente? Olha que bacana, ganhei dois mimos já aqui, ó. Em todas as compras vocês vão ganhar também, tá? Quem não conhece ainda o idole, tá na hora, né, gente? Porque é um dos perfumes mais elegantes, viu? Da perfumaria. Então, vamos começar com este aqui, né? Que parece que deve ser da linha Cherjouf, né? Olha só, gente, tem até as cores da Itália, né, gente? Ó, vermelho, verde, branco. Porque Cherjouf, pra quem não conhece, né, é uma... É uma perfumaria de nicho, tá? De... Que fazem perfumes aí muito bem trabalhados, caríssimos, que custam mais de 3 mil reais cada frasco, tá? E é uma casa de perfumaria italiana, tá, gente? Só que temos o Brand Collector, né, pra termos o cheirinho do luxo, pagando pouco e com o frasco bem parecido, tá? Então, bora lá que eu vou abrir aqui. Esse eu vou tirar assim o celofane, porque geralmente eu deixo eles fora das caixas, tá? Como tem 25ml, não custa caro, gente. Então, pra mim, né, dá pra deixar fora da caixa, tá bom? E, tipo, me conta aqui embaixo quem já tem coleção de Brand Collector, que eu sei que muitos de vocês já tem, né? Gente, que lindo! Tem um anjo aqui, agora que eu vi, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, tem um anjo aqui na caixa e olha só este frasco, gente! Nossa, agora eu vou ter um Mini Nachos, gente! Esse perfume aqui é caríssimo! Olha que luxo, gente! Olha isso, olha só! Até o borrifador da Brand Collector é todo bonitinho, tem esse anel aqui, né, que geralmente quando os perfumes são mais em conta, nem vem com anel. Os da Brand não, tem até contra caixa dentro aqui das embalagens, né, pra quem gosta de deixar na caixa também, né? Pode deixar, mas os frasquinhos é tão lindo, né? Vamos borrifar aqui? Ai, gente, que perfume! Olha, eu não conhecia esse Nachos, né, da... Eu vou até deixar o nome aqui pra vocês, o número dele é o Brand Collector número 407, tá? Eu não conheço ele porque, assim, né, gente, só um decante desse perfume custa, acho que mais que o dobro desse Brand Collector, né? Então, compensa muitas vezes até você conhecer um pouco, né? Não que sejam totalmente iguais, tá? Porque sempre a inspiração vai ser aí quase igual, né? Mas pra quem quer saber como é que é o cheiro, né? Vai que você quer investir aí caríssimo, compra aí, ó, um da Brand, aí você vai usando aí no seu dia a dia, né? Se você gostar e tiver dinheiro, gente, esse perfume, ele é muito diferentão, tá? Todo perfume de nicho é assim, não é perfume da moda, mas tem alguns aí que já estão, né, agradando muito as pessoas, tá? Como no caso de Lina, né, que é um perfume de nicho que agrada muitas pessoas. Mas esse aqui, ele tem um cheiro mais unissex, né? Não que chegue a ser masculino, mas eu sinto aqui notas, digamos que levemente atalcadas com cítricos, tá? Eu não puxei as notas dele, mas todos os perfumes dessa linha aqui, principalmente a Cherjof, né, que veio lá da Itália. Então, assim, eles usam muitas notas aí de bergamota da Calabria, limão da Sicília, limão siciliano, né? Essas notas mais cítricas, tá? Mas esse aqui não chega a ser um cítrico cortante, refrescante. Ele é um cítrico intenso, atalcado, sabe? Eu vou até dar uma olhadinha nesse Naxos aqui, porque eu não conheço. Naxos, né, de 1861. Ele é um perfume cítrico gourmand, então é por isso. Ele tem lavanda, ele tem notas cítricas, né, que eu já senti aqui, mas essa lavanda aí deu uma amenizada, né? E, ah, tá, esse doce dele atalcadinho vem aqui das notas de... Olha, nota de canela. Cachimirã pode ser isso, né, que tá bem nas notas do meio, tá? Tem também o mel, tem notas de folha de tabaco no fundo, fava tonka, baunilha. Então, é um perfume bem diferentão, tá? Esse mel aqui é o que dá uma leve adocicada. Gente, que perfume diferentão, viu? Diferente de tudo aí, ó, que você já cheirou, sentiu, então compensa muito, viu, gente? Vocês comprarem um brand, tá? Que custa bem mais em conta. Então, vamos lá pegar mais um aqui. Ah, esse aqui, ó, é o Brand Collect número 366, inspirado, sabe qual, gente? No Angel Elixir, viu? Lembrando que são todos eau de parfum, e esses que chegaram aqui são todos de 25ml, tá? Esse aqui também, tá? 25ml. Deixa eu abrir aqui. Olha que estrelinha linda. Olha isso, Brand Collect não tá terrível, né? Já tem até do Angel Elixir, gente. Eu tenho resenha desse Angel Elixir de grife mesmo, de Mugler. E esse aqui é pra quem não pode comprar agora, tá? Então, temos o da Brand Collect. Deixa eu sentir, ver se é parecido, que esse eu conheço muito bem, né? Hum, sim, gente. Muito parecido. Floral branco, tá? Porque esse Angel aqui é diferente do Angel tradicional, tá? Não vai achar que esse aqui você vai sentir patchouli, com notas gourmands, não, viu? Esse aqui é um floral branco potente, com notas resinosas no fundo, tá? Então, você que curte aí o Prada Paradox, curte o My Way, curte o Lanterdy, esse é o Angel, viu? Olha, perfumão, hein? Floral pra quem ama, perfumes florais adocicados, né? Vamos aqui pegar mais um. Ah, esse é mais fresquinho, né? Esse tá como masculino, mas eu acho unissex, viu? Ó, o Brand Collect é o número 236, inspirado naquele Kenzo, Leopard Kenzo, né? Por Home. Então, peraí que eu vou abrir. Ó, até a caixinha dele é bem parecida, né? Só de ver aqui já dá pra perceber que é um perfume fresco, né, gente? Olha só esse frasco, bem parecido, né? Olha isso! Gente, bem parecido, né? Agora que tá chegando aí, né, verão, é primavera, né? Que nós já estamos, depois verão, esses perfumes aqui é a salvação, né? Ainda mais quando custa mais em conta. Ó, esse eu vou borrifar aqui em cima. Bem almiscarado, cheirinho de limão, muito gostoso. Limão com tangerina. Nossa, nem parece masculino, viu, gente? Esse perfume aqui, ó, você que curte Light Blue, CK One, você que curte aí Florata Blue, é esse o perfume, tá? Mas esse aqui ele tem um cheirinho de tangerina mais evidente, viu? Cheirinho de tangerina. Bem mais evidente, tá, ó? Então, mais um aqui, né? Vamos pegar mais, gente, muitos lançamentos. Ah, eu que falei em Lantergy. Aqui, ó, o Lantergy da Brand Collection, que eu ainda não tive, viu? Bom, não sei se é lançamento, né? Porque eu nunca tinha visto o Lantergy da Brand, tá? Eu vi de outras, acho que da Beauty Brand, não me lembro, tá? Ó, esse aqui é o número 382. 382. Porque essa caixa aqui eu pedi só de lançamento. Entrei lá em contato com o Rei do Contratipo, né? E falei assim, olha, eu quero encomendar todos os lançamentos que vocês tiverem aí. Então, se esse veio junto aqui, porque deve ser, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, porque a caixa é bem parecida, né? 382, é isso mesmo. Olha, gente. Olha que lindinho. Parece até com... É com Lantergy ou de toalé, né? Mas aqui tá o de parfum, tá? Ó, porque ele não tem aquela amarração preta aqui, tá vendo? Ele é todo transparente. Olha que bacana. Gente, que legal. Vamos sentir o cheiro, né? Aqui é só minhas primeiras impressões. Depois me peça um resenha aqui, tá, gente? Nossa, cheirinho de uva. É o cheirinho do Lantergy, gente. Cheirinho de babalú de uva. Com notas... Adocicadas, tá? Notas frutadas também. Um fundinho mais resinoso. Mas esse aqui, ele parece mais aberto. Mais luminoso ainda, tá? Eu tô achando esse daqui até mais parecido com a versão ou de toalé. Tá bom? Do Lantergy, ó. Esse daqui, viu, gente? Legal. Gostei, hein? Cheiro muito parecido, mas bem mais fresco, tá? Do que o próprio Lantergy, que eu acho ele muito carregado ali nas notas de âmbar no fundo, viu? Vamos pegar mais aqui. Brandy Collection, número 343, ó. Diferentão esse, hein? Não me lembro de qual que é, mas vamos ver o frasco, né? Se eu reconheço. Ah, deve ser de alguma... Ah, tá. Deve ser da linha Chanel, tá? Chanel... Acho que é o número 1 Rouge. Deixa eu só confirmar aqui, mas deve ser, viu? Lindo, né, esse frasco, né, gente? Deve ser da linha de nicho da Chanel. Deixa eu ver aqui. Chanel, número 1, leo Rouge. Isso mesmo. Ó, tá assim lá no site, tá? Bem bacana, hein? Você aí que sempre quis testar essa linha de nicho da Chanel, mas não tem mais de mil reais, né? E também não quer pagar tudo isso. Temos aqui Brandy Collection. Vamos sentir. Sentir. Nossa, que delícia. Não tem nada a ver, né, com aquela parte vintage do Chanel 5, né? Ou da linha Chanel. Esse aqui, ele é fresco, tá? Fresco, com notas muito elegantes no fundo. Que dá pra sentir até um DNA da Chanel aqui, viu? O tipo de maquiagem. Nossa, que diferente. Muito gostoso, hein? Levemente atalcadinho, né? Levemente, tá, gente? Mas ele abre bem fresco mesmo. Agora dá até coragem, né? De investir aí num da Chanel, quem sabe? Porque eu gostei do cheiro desse, hein? Deixa eu ver se eu acho as notas dele, ó. Ele tem notas de bagas vermelhas, cítricos, que eu já sinto bem na saída, tá? Notas de rosa, jasmin e flor de laranjeira. Fundo muito musky. E também o toquezinho da Iris, que foi esse atalcadinho que eu senti aí, né? Com cheirinho meio que lembra batom também, sabe? Mas ele é mais pro fresquinho mesmo, viu? Bem elegante, tá? Muito elegante. Até me lembrou um pouco o Scarlet Pop de John Malone, mas só que esse aqui é mais fresco. Mais fresco ainda, sabe? Olha! E não tem aquele fundo, né? De cevada, né? Que tem no Scarlet. Esse aqui já é mais, assim, usável, né? Mais dia a dia. Vamos pegar mais um aqui. Que é da linha Libre, né? Que eu sei... Ah, não! Já ia falar linha Libre. É do MySelf, gente. MySelf aí, ó, tá com tudo. Tem vários perfumes aí se inspirando nele, né? Porque ele é um perfume que eu acho unissex, viu? Eu vi muitas mulheres comprando o MySelf também. Não só pra dar pro marido, mas também pra usar. Se você usa o MySelf, conta aqui pra mim. Você mulher aí, né? Ou então você homem que tá me assistindo. Porque tá sendo um perfume bem hypado, viu? Se o Libre tá sendo bem hypado na linha feminina, esse aqui na linha masculino... Masculina, né? É um dos mais hypados, ó. E esse aqui tá com frasco bem parecido, hein? Se fosse um pouquinho mais compridinho... Se bem que acho que o menor frasco do MySelf deve ser assim, né? Mas... Então vamos lá. Deixa eu borrifar ele, que esse aqui eu conheço, né? Ele é bem fresco também. Bem versátil. Ele tem o quê de masculino? Sim, tá? Então, ó, MySelf também. É, perfume masculino, né? Mas super unissex, ó. Mas você homem que tá me assistindo, quer ir ter o frasco igual, né? Quer levar na bolsa, na mochila. Muito bom, né? É... Vamos pegar mais um aqui. Olha! Esse aqui deve ser inspirado no... De Valentino, tá? O Você Viva, que eu amo esse perfume, gente. Pena que é caro, né? Agora tem Brand Collection pra poder usar à vontade, né? Vamos lá. Ele é um perfume floral branco, viu? Já vou até adiantando. Mas muito elegante. Olha isso, gente. Bem parecido, hein? Olha! Até isso aqui, os arrebitezinhos aqui. Olha que lindo! Muito parecido, hein? Até aqui dos lados, ó. Que nem do frasco mesmo de grife, né? Que bacana! Vamos borrifar aqui. Hum, que delícia, gente. Ai, nossa! Esse aqui é o estilo de perfume que eu amo. É um floral branco adocicado, muito elegante. Nossa, gente! Esse aqui... Eu acho que eu tenho resenha do de grife, tá? Mas se vocês quiserem, eu trago resenha desse aqui da Brandy. Ó, ele é um perfume que tem nota de saída cítricas, né? Mandarina, flor de laranjeira, jasmin, baunilha no fundo, musgo de carvalho. Então, aí já se espera um perfume floral branco com toque de baunilha e também do musgo, né? Que deixa ele muito elegante, gente. Adoro perfume que mistura aí baunilha com musgo no fundo, que deixa ainda mais envolvente, sabe? E assim, campeão de elogios, né? O que eu tinha. Agora vamos ver com esse aqui da Brandy, né? Que daí eu vou economizar muito, viu? Bacana, né, gente? Ó, então, esses foram os recebidos do site O Rei do Contrativo, tá? Eu vou deixar passando pra vocês aqui o site deles. E também, você que quiser ganhar um descontinho, usa o cupom FLÁVIAMOR, tá, gente? Então, ó, um super beijo a todos e me conta aqui embaixo quais vocês querem ver resenha, né? Que tem um monte aqui, gente. Olha, um monte, um monte. Tem Chanel, tem do Lanterdy, tem do Angel, tem de vários aqui. Até do Cherjofa ali, né? Que tá ali, depois eu pego. Então, ó, um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye.